Olá viajante, eu sou Leonardo McLeod e trago para vocês alguns dos incríveis contos que reúnei em minhas viagens. Por isso... Senta que lá vem a história. A bruxa malévola declarou que estava proibido dar comida ou bebida para o príncipe, confiando a seus guardas de mais confiança as chaves do calabouço. A bruxa deixou a fortaleza para fazer algumas maldades secretas. O príncipe Filipe definhava encarcerado em uma cela úmida, escondida nas profundezas do castelo da bruxa. Um dia, o mais jovem dos guardas, sob a influência de um feitiço, aproveitou que seus colegas faziam uma festa na torre para roubar as chaves da cela do príncipe. Ele se apressou a descer as escadas em espiral. A chave girou rapidamente na fechadura. A porta se abriu em seguida. Surpreso, o príncipe Filipe se levantou, cambaleando, e pediu para o guarda ter pena dele e lhe trazer algo para beber, pois estava morto de si. O jovem guarda, que estava fora de si, aceitou. Ele correu para a escada sem parar e voltou em seguida com um balde cheio de água. O príncipe bebeu de um gole só, mas mesmo assim continuou com sede, então pediu mais. O guarda subiu novamente as escadas, chegou até os poços e voltou com um novo balde de água cheio até a boca. E o príncipe bebeu ávidamente pela segunda vez, porém pediu mais água, porque ainda estava com sede. Quando ele bebeu o terceiro balde de água, sentiu suas forças voltarem, então ele quebrou as correntes. Logo em seguida, agradeceu a bondade do guarda, lhe dizendo que agradecia muito o que ele havia feito, e para lhe dizer o preço que ele queria, pois ele poderia oferecer qualquer recompensa pela sua boa ação. Então ele perguntou se o guarda queria dinheiro, terras e o que a família dele necessitava. Mas os efeitos do feitiço que estavam sobre o guarda começaram a falhar. Em seguida, o guarda se lançou sobre o príncipe que fugiu. Ele correu para a escada, subiu de quatro em quatro degrais e atravessou a ponte levadista da fortaleza como um raio com o guarda em seu encalço. Ele não tinha um minuto a perder, o alerta já tinha sido dado e os soldados poderiam chegar de uma hora para outra. O príncipe correu até perder o fôlego e não parou até achar que estava em segurança. Uma coisa era certa, ele havia escapado por um tris e esperava que agora Malévola o deixasse em paz. E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, está esperando o que? Clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E por último, não o último, mas não se esqueça. Me segue nas minhas redes sociais. Os links estão aparecendo aqui e na descrição também estão lá. Para que vocês possam ficar sabendo sobre os novos contos que eu estou preparando para lançar. E por último, até o próximo conto. E que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.